Gravação iniciada. Bom, auxileiros, boa tarde. Ainda continuando a nossa sessão do dia 8 de outubro, na parte da tarde, iniciamos agora com o processo de número 104 da minha relatoria, Ice House Limitada. Então, já está na pasta. É recurso especial interposto pela PGFN, fundamentado no 67, no ICAF, anexo 2, que aprova o regimento que se alega de emergência jurisprudencial quanto ao cancelamento do ato de exclusão do Simples Federal. A recorrente se insurge contra o acordo no 301, 34, 708 de 2008, por meio do qual a primeira câmara do terceiro conselho antigo por unanimidade de votos deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte assim identificado. O acordo no recorrido contém a emenda e a parte expositiva conforme abaixo que descreve. A PGFN afirma que o acordo no recorrido deu à legislação tributária a interpretação divergente da que tem sido dada em outros processos relativamente à matéria acima mencionada. Para o processamento do recurso, ela desenvolve os seguintes argumentos. Então, a PGFN, ela está recorrida, foi excluída por desenvolver a atividade contida no nono, 13, qual seja, prestação de serviços de chave sem manutenção de ar-condicionado, na análise do recurso voluntário interposto pelo contribuinte, a câmara na qual aduziu ser o caso de aplicação retroativa de 123 de 2006, artigo 17, inciso 11, na qual não há vedação para atividade desempenhada pelo contribuinte provendo o recurso, a unanimidade de votos. No entanto, a decisória impugnada merece reforma porquanto divergente da jurisprudência desse conselho de contribuinte. Aí, do cabimento, princípio da retroatividade e exceções na seara tributária, no que toca a retroatividade da lei tributária, cumpre inicialmente enfatizar que a matéria veiculada do 106 do CTR possui natureza de norma geral de direito tributário, nesta esteira, o presente recurso sempre o objetivo obter o pronunciamento da câmara superior no sentido de participar da interpretação, ao alcance da 123 de 2006, a luz do 106 do CTR, doutor relator para a reinclusão da recorrida no simples aplicou o 123 de 2006, retroativamente, por entender que a atividade desenvolvida pela empresa passou a ser tida como impedida por esse novo diploma legal. Acontece que no presente caso a exclusão da recorrida no simples deu para a exceção do 9.317. Não obstante a decisão recorrida achou por bem se valer da lei complementar 123 de 2006, ainda não existente à época da exclusão, aplicando-se retroativamente e, com consequência, afastando a 9.316, então, em vigor. O que aconteceu, pois, foi a suspensão de um aparente conflito temporal de norma. Em verdade, é sabido como regra que os conflitos da lei no tempo devem ser resolvidos sob a ótica milenar do princípio da irretroatividade. Então, o 101 do CTN, cito, a lei de introdução ao código recível do artigo 6º, cito, quer dizer, ele está citando, né? Então, o postulado jurídico que dispensa na área das apresentações, significa que a lei tributária ou não, somente se aplicará em fatos ocorridos. Aconteceu alguma coisa aí, gente? Espera aí. Só um instantinho. Estou vendo. É o número 104, Ice House. Ah, vou continuar. Está tudo ok, Andréia. Tá, mas porque eu vi aqui uma pergunta. Então, vamos lá. É bem verdade, todavia, que tal regra comporta exceções das mais variadas se áreas do direito. No âmbito tributário, há sim ressalvos do referido princípio, pois se permite que a lei volte ao passado se o disser expressamente. Em caso, verifica-se que a lei complementar 123 de 2006, no capítulo do referido de disposições finais e transitórios, não dispõe expressamente sobre a possibilidade de retroatividade de lei. Muito de revés, os artigos 88 e 89 são claros a afirmar que o regime de tributação é distribuído pela lei super simples e somente entrou em vigor em julho de 2007, momento que ficará revogada em 9.317,96. Assim, não se pode afirmar que a retroatividade determinada na decisão recorrida tenha sido olhada na expressão da determinação legal. No tocante, a retroatão prevista no CTN deve ser analisada em 166, que excepciona a regra da irretroatividade. O reperido de disposição legal permite a lei voltar-se ao passado, dispensando-se, pois, disposições de pressa de lei nas hipóteses de lei retroativa, a lei mitiorra, quanto a infração e penalidade. A lei aplica-se aí no 106, transferido, participado aí, na simples lei de retroatividade dispositiva, pesquiso 1, não tem aplicação no presente caso, pois estamos diante da lei interpretativa, aí vem levando, no entanto, o acordo aí correto na linha B do 106 CTN para justificar a aplicação retroativa da 123-2006, e chegou assim que a lei 123-2006 teria deixado de tratar o objeto social da recolhida como contrário à exigência de ação ou omissão, aí vem todo o recurso, trazendo aí as razões dele, aí vou lá para o final da retroatividade, aí já passando da folha, em razão de diversas leis esparsas que modificaram a lei de 2017-96, reduzindo as vedações no ano 13, diversas empresas bateram as portas do judiciário requerendo sua permanência ou reinclusão no simples em rádio da suposta retroatividade. Os primeiros casos chegaram ao STJ em 2004, até sofreram uma avaliação de jurisprudência, sobretudo em razão dos votos do ministro Luiz Fux, que hoje já alterou seu entendimento, mas a decisão a partir do RESP 722-307, segunda turma da relatoria do ministro Castro Meira, o tribunal pacificou suas jurisprudências no sentido de não permitir a retroatividade das normas que não mais vedassem determinadas atividades. Então, de novo, ele transcreve o 106, o nono, fala dos assemelhados, portanto, as empresas que não prestassem serviços profissionais e educacionais eram atingidas pela vedação, não se cuida aqui de infração ou penalidade, ele reforça o 106, fala de novo da norma 1317, assim, o areste hostilizado merece reparos, uma vez que somente a partir da vigência da 1034, o recorrido teve o direito de optar pelo simples, não podendo, vou só marcar aqui para conferir, não podendo retroagir a norma em comento para alcançar os fatos pretéreos. A partir de tal decisão, as duas turmas de direito público do STJ passarão na unanimidade assim decidida. está aqui transcrevo, falando do nono, do inciso 13, da 9.317, aí aqui também falo da 9.317, né, no âmbito do STJ, aí vou e sigo adiante, conforme se observa, a pacífica de jurisprudência do STJ corrobora todo o exposado acima e ratifica a necessidade de modificação do recorrido. Ante o exposto à união, requer, seja conhecido e provido o presente recurso para que seja reformado o acordo. Quando, do exame de admissibilidade do recurso da PGFN, aí o presidente da Câmara, da primeira Câmara, por meio do despacho 1101, né, exarado em 6 de nove de 2012, deu seguimento ao recurso, fundamentando sua decisão, aí eu trago aqui o fundamento do despacho, aí, mais detalhes, transcrevo, aí a contribuinte foi intimada do acórdão 301, 34, 708 do recurso especial e deu o despacho que deu seguimento a esse recurso, não apresentou contra razões. quanto ao conhecimento, vamos iniciar a partir da questão da discussão do conhecimento, aí eu trago o 67, anexo 2, transcrevo, muito bem, transcreve-se a seguir emendas e trechos do voto condutor, tanto no recorrido, quanto no paradigma de número 303, 35, 326, respectivamente, então, trazendo pela Fazenda Nacional para demonstrar a divergência. Vamos lá. Então, aqui, eu peço desculpas pela lei, pelo print, mas eu não consegui buscar essa, o que estava no original, tá? Então, foi aquela foto. Simples, 2001, exclusão, retroativa, lei complementar 123, 2006, as atividades de instalação e manutenção de aparelhos e sistemas de ar-condicionado, refrigeração, ventilação, aquecimento, tratamento de ar e ambientes controlados, não mais são vedadas ao simples nos termos do 17, 11, da lei complementar 123, 2006. Simples, retroatividade, lei nova, julgamento, pendentes e efeitos. Então, trago aqui. A contribuinte foi excluída do sistema do simples por meio do ar declaratório 8 de 2007, em razão de exercer atividade econômica vedada de prestação de serviços de instalação e manutenção de ar-condicionado e refrigeração. Assim, essa vedação estava, conforme o entendimento exalado no ato declaratório 8 de 2007, ou seja, tratava-se de atividade assemelhada à prestação de serviços de engenheiro. Ocorre que o simples mudou e transformou-se no simples nacional com o advento da lei 123 de 96, que trouxe novas possibilidades em atividades que podem optar pelo simples nacional. Dessa forma, atividades de serviços de instalação e manutenção de aparelhos de sistemas de ar-condicionado, refrigeração e ventilação, aquecimento e tratamento de ar em ambiente controlado, deixou de ser vedada no simples na forma do artigo 17, parágrafo 1. Aí, parei. Agora vou para o paradigma. Aí, vamos lá. A paradigma é o 303 T5 326. Aí vem o simples, legislação superveniente, inclusão retroativa e impossibilidade. Alteração de legislação disciplinadora do regime de impedimentos. A opção pelo simples não autoriza a aplicação da retroatividade benigna, prevista no 106 do CTN, para efeito de reincluir contribuinte regularmente excluído na base da legislação vigente da época do ato precedente do STJ. Primeiramente, ressalto que a matéria versada nos autos é de exclusão do simples através do ato declaratório 2 do 8 de 2004, uma vez que fora constatado que a receita bruta global do ano de 2002 ultrapassou o limite legal. O ADE é expedido com base na declaração nossa implicada, cuja receita bruta teria ultrapassado o permissivo, ou seja, 1 milhão e 200. Cumpre a assinalar que a redação do texto supramencionado poderia ser aquela da 9.732.98 tendo em vista sua vigência na época dos fatos. Ocorre que referido o limite foi modificado tendo em vista a alteração da lei 9.317. Na nova redação considera-se empresa de pequeno porte e aí vem definido que é empresa de pequeno porte. A controvérsia a ser dirimida cuja divergência deveria ser demonstrada o gestão da devolução da matéria pela Câmara Superior deveria ser a respeito da exclusão do contribuinte do sistema do regime do simples efetivada pelo ato declaratório 8.717 com efeitos retroativos a janeiro de 2002 e motivada pelo fato do contribuinte de desenvolver atividades de prestação de serviços que estaria incluída nas vedações do 9.13. Ocorre que o paradigma trata a exclusão de ultrapassar o limite da receita bruta em que pese em ambos os casos estar em voga a questão da retroatividade Vale dizer que o recorrido e o paradigma não trazem similitude de fato, se destina uma comparação acerca das situações presentes para efeito de cotejo. Não vislumbra o semelhança entre as ocorrências dispostas no recorrido e no paradigma. Indo mais além, verifica-se que na leitura do teor da decisão paradigmática, o caso ele tratado não condiz com o caso desses autos, objetivando a demonstração de divergência. De fato, o motivo da retroatividade de lei diante de fatos absolutamente dissonantes, não dá margem suficiente para que se conheça do recurso. Pois a questão deveria dizer, respeito à alteração de legislação do Distrito Federal para o Nacional, é fácil da atividade, no meu entendimento. Então, nesse momento, eu achei que não deveria conhecer do recurso, por serem fatos absolutamente diferentes, e não tenho como fazer esse cotejo analítico para subir a discussão. Então, nesse momento, é como um voto. Acompanha pelas conclusões, eu acho que o que mais me impacta aqui é a legislação ser diferente. Acho que até poderia ter uma hipótese de fatos diferentes com legislação semelhante, de aplicação semelhante, aí eu admitiria. Então, é qual pelas conclusões. Conselheira Lívia. Acompanha a relatora, integramente. Conselheira Viviane. Acompanha a relatora. Conselheira Amélia. Acompanha a relatora. Conselheiro Fernando. Acompanha, presidente. Conselheiro Tozzelli. Acompanha, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora. Então, foi o NCU, Ederi, conclusões. Vamos passar para o 105. Também é da minha relatoria. Colégio de Purificação, Júnior Limitado. Bom, também trata-se de divergência. Recurso interposto pelo contribuinte, no caso, contra o Acórdão 301-2966 de 2018, recurso que está fundamentado no RICARF, conforme o recorrido traz a seguinte emenda. Transcreveu a emenda. Um monte de anos do calendário aí. No recurso especial, o contribuinte alega que o Acórdão recorrido deu a legislação tributária a interpretação divergente da que foi dada em outros processos relativamente às seguintes matérias. Decadência do direito estatal de excluir o contribuinte do símbolo federal ou nacional. Inexistência de obstáculo à opção pelo símbolo federal à pessoa jurídica resultante de desmembramento. No exame de admissibilidade, foi dado seguimento às duas matérias, conforme o despacho de 10 do SED de 2019, pela Presidente, a Terceira Câmara e tal. O reconhecimento das alegadas divergências jurisprudenciais está embasado em parecer assim fundamentado. Aí, transcrevo. Aí, vem aqui negrito quanto à matéria 1, né? Vem a decadência do direito. E aí, inexistência de obstáculo no B. Então, optou-se, então, naquele momento, dar seguimento. Para o processamento do recurso especial, o contribuinte desenvolve os seguintes argumentos, né? Foi equivocada a interpretação dos fatos e a aplicação do direito usados na fundamentação do acordo guerreado, razão pela qual a sua conclusão é divergente dos acordos indicados como paradigma. O acordo, ao ver gastado, firmou o entendimento que a constituição da empresa referente é resultante de um ato de desmembramento do Colégio Polificação, EPP, empresa pertencente também a seus sócios. Fato que constitui impedimento à sua opção pelo síndice federal desde a data da sua fundação. Razão pela qual sua inscrição realizada em 1 do PAD de 2002 representou flagrante violação à lei permissiva. Daí, confirmou a exclusão da recorrente do síndice federal decretada pelo ADE 12 de 2011. Então, alguma coisa errada aqui, vou confirmar, gente, porque federal em 2011 não tem. Deve ser nacional, não sei o que. Mas eu vou olhar, porque isso aqui é um recurso do contribuinte, tá? E não existe um lapso temporal previsto para decretar a exclusão, podendo a RFV fazer ela dester. Em razão de simples nacional, concordou com a defesa da recorrente e cancelou os efeitos do ADE 12 de 2011 a partir do 1 do 1 de 2008. Ficando assim, reconhecido de evitar recorrente continuar, aí é simples nacional. Então, aqui não é federal, não, tá? Mas aí, eu não sei se foi ela que colocou, aí eu vou confirmar, porque eu não vou lembrar. No entanto, acerca da suspensão dos efeitos do ADE 12 de 2011, a partir de 1 do 1 de 2008, a requerente discorda da decisão atacada apenas em relação à data do reconhecimento de sua opção, que deve ser a partir de 1 do 7 de 2007, como determina a 123 de 2006 e não do 1 de 2008, em vista que tinha garantido o direito de optar nessa data. Em relação à opção da recorrente, o teu símbolo nacional a partir de 1 do 7 de 2007, é imperioso lembrar que determina o parágrafo 4 do 16 da Lei Complementar 123. Aí eu transcrevo. Diante disso, como a recorrente não tinha nenhuma vedação prevista na Lei Complementar, que a impedisse de fazer a sua opção, poderia fazer em 1 do 7 de 2007. Portanto, ao contrário do que consta na decisão era atacada, a vigência da inscrição do símbolo nacional realizada pela recorrente é a data da sua opção, ou seja, 1 do 7 de 2007, nos termos da Lei Supra mencionada e não no 1 de 2008, como consta do acordo. Voltando a se falar sobre o símbolo federal... Deixa eu ver se eu não me assolvam. Vou confirmar. É importante dizer que a empresa recorrente, constituída em 1 do quadro de 2002, como empresa nova, para desenvolver as atividades de educação infantil pré-escola, atividades não impeditivas ao símbolo federal, aí sim, aqui está certo, entenda rigorosamente as exigências legais da legislação pertinente. Nesse sentido, isto esclarecer que a recorrente, desde o início da sua defesa, vem prequestionando e demonstrando que os atos praticados pelos sócios, em 1 do quadro de 2002, não poderiam ser considerados inadequados ou ilegais, apenas em decorrência da voracidade punitiva, recadatória praticada pela administração fazenda. Isso porque ficou mais que provado que os atos, os raparados que foram atribuídos à recorrente, foram realizados de boa fé e de acordo com os ditantes da lei. Por essa razão, são incluídos no rol da elisão fiscal. É fato que é corroborado pelos paradigmas indicados. Nesse sentido, é oportuníssimo lembrar, ainda que ao contrário do entendimento, seja um acordo contrariado, os institutos de direito privado devem ser observados. Aí, ele bota o CTN, a partir do 110, aí ele vem trazendo as razões, né? A recorrente não estava apta a optar pelo Sindicato Federal na data em que foi requerida a sua opção, lá em 2002. Aí, ele traz a 9.317, analisando que o que é estabelecido pela lei e que vão usar, nós podemos afirmar que, certamente, o acordo contrariado deverá ser reformado, porque está evidenciado que a empresa recorrente não poderia ser enquadrada na situação vedada por lei, tendo em vista que, legal e juridicamente, não seria resultante de decisão ou desmembramento. Nesse sentido, fica claro a presença da divergência entre o acordo guerreado e aqueles que indicados como paradigma, ficando assim objetivamente demonstrada a divergência. Aí, ele esclarece, ele explica, diz que houve presunção de inocência, que não devemos esquecer o fato de que o incentivo à atividade de ensino privado pelas empresas fiscalizadas e excluídas sumariamente do Sindicato Federal e Nacional vem da própria Constituição. Além de ficar demonstrada a divergência citada, existem outras questões justificadoras do direito à opção da permanência da lei corrente do Sindicato Federal. Trata-se de questão relativa à aplicação e obediência ao princípio da irretroatividade, que ele também fala. Aplica-se ao caso em comento, porque quando a expedição do ato executivo 12, ainda está de 2011. Há muito tempo a matéria já estava regulamentada pela 123 de 2006, teve vigência no início de 2007, por isso estavam revogados a 9.316, a IN 608. Não há dúvidas acerca da revogação da citada revogação da instituição normativa, porque a sua aplicabilidade está subordinada à vigência da 9.317. Por esta razão, de direito, a 9.317 e a IN 608 não mais poderiam ser aplicadas para decretar a exclusão da empresa recorrente, porque o novo diploma legal revogou em tóton a lei anterior. Acerca da aplicação da retroatividade de lei, é sempre um pouco de lembrar, embora o ADE seja um ato declaratório administrativo, mas quando decreta a exclusão de uma empresa optante, são abrados autos de infração, exigindo recolhimento de tributos. Por essa razão, acreditamos que os ADEs também não estão sujeitos à incidência das regras relativas à retroatividade. Também são sujeitos à incidência da regras da retroatividade, das leis definidas e especificadas no CTN. Obviamente, por força desses dispositivos do CTN, aplicados em consonância específica da segurança jurídica, determinado constitucionalmente, repercutem na garantia da contribuinte de não ter seu direito violado. Assim, fica devidamente demonstrada que é inaplicável a retroatividade da lei, no caso de exclusão da recorrente do símbolo federal, porque é absolutamente ilegal para ofender a princípio estabelecido constitucionalmente. No 2, na exclusão da recorrente do símbolo federal, determinada pelo ADE 12-2011, também na hostilidade flagrante ao princípio do dever do processo legal, nunca é demais lembrar que foi objado de pré-questionamento, o fato da 9.317-96 e a complementar a 123-26, que vão aumentar as regras para a exclusão de ofício das empresas de regime diferenciado. Assim, sem mais delongas, o 12-2011 é nulo, que fere princípios garantidos pela Constituição. Também foi matéria de pré-questionamento nos recursos anteriores à questão da imprescritibilidade dos ADEs defendida pelo acordo que está sendo guerreado. Como sabemos, a 9.317 e a 123 são omissas em relação à fixação do prazo para a Receita Federal decretar de ofício exclusão do contribuinte. No entanto, isso não significa dizer que o prazo seja imprescritível, como defende o entendimento inserto no acórdão, no ADE, desculpa, e confirmado no acórdão ao objeto desse recurso, porque existem outras regras de direito administrativo que devem ser observadas entre elas na existência de prazos eternos. Por isso, é preciso combater com toda a urgência necessária para que não venha a prevalecer o entendimento da RFB. Isso porque, no caso da prevalência dessa tese, qualquer empresa optante pelo síndice federal, daqui a 100 anos, poderá ser excluída do simples, apenas porque a autoridade vem achar que algum ato praticado pelos seus sócios ou pela instituição optante na data de opção a impedia de requerê-lo. Portanto, entende a recorrente que, se tratar de matéria de repercussão na área tributária, tendo em vista de exclusão do síndice federal e nacional, veio acompanhada a laboratória dos autos de infração indicando os tributos a serem recolhidos pela empresa excluída. Assim, sendo a passiva síndice, era abraçada a incidência da prescrição e decadência, entendimento também defendido pelos acordos indicados como paradigma. Então, ele, constituzado a recorrente optante pelo síndice federal, ele vem repetindo da questão, ele vem falando do Estado Democrático de Direito, traz jurisprudência do TRF, que é um recurso bem longo. No item 4, aí ele fala que vem outro pré-questionamento, é o entendimento em certo no acordo de que a existência de um sócio como administrador das empresas envolvidas e que a constituição da recorrente foi caracterizada pelo agente fiscal como resultado de um desmembramento e foi adiante. Aí, em 17 de setembro de 2019, o processo foi encaminhado a PGFN para a ciência do despacho, que deu segmento ao recurso da contribuinte nos termos dos artigos da 70.2.3.5. A PGFN seria considerada intimada, então, apresentou contra-razões e trouxe os seguintes argumentos também que aqui eu transcrevi, né? O acordo de recorrente merece ser mantido. A 9.317, no artigo 9.17, determina que pode optar pelo síndice federal, empresa que seja resultante de decisão, qualquer outra forma de desmembramento, transcreve o 9, fala do 17, não cuida apenas da cisão, a qual dispõe sobre as sociedades por ações, ou bem relatado na representação fiscal para exclusão do síndice da tributação do federal e nacional do ano de 2002, foi desmembrada do colégio, houve um desmembramento da atividade de educação infantil pré-escola, dando-se origem ao Colégio Júnior. Situação prevista no projeto político-pedagógico do Colégio Purificação, primeira empresa, no qual é citada a construção de um prédio adequado para a educação infantil. Aí vem em 2002, em abril, foi aberto CNPJ, eu transcrevo aqui, do final 001-48, com o nome empresarial Colégio Purificação, ainda no recurso da PGFN, a primeira GFIP da empresa, os 13 segurados e empregados estavam na competência anterior ao do alto lado, a PGFN vem trazendo no seu recurso também as razões pelas quais o acordo no recorrido deve ser mantido. E aí, tendo havido desmembramento ou cisão, as empresas derivadas da superação estão impedidas de optar ou permanecer. Em face do exposto, aí requeriu a fazenda que seja negado o provimento ao recurso. Então, aí eu partindo para o voto, no presente recurso, a contribuinte alega, na questão do conhecimento. Houve divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias, decadência do direito estatal, de excluir o contribuinte do simples, federal ou nacional, acordo no paradigma 1101-0954, e na existência de obstáculo ou opção pelo sítio federal, a pessoa jurídica resultando de desmembramento. Aí eu paro de irmão, 01-02-0652. Embora tenha sido admitido por meio do disfarce de admissibilidade o segmento do recurso para essas duas matérias, constato que uma delas não deveria ser admitida, em razão da falta de comprovação da divergência jurisprudencial no caso. Quer dizer, a que trata da questão sobre a inexistência de obstáculo ou opção do sítio federal, a pessoa jurídica resultando de desmembramento. Examinando o acordo paradigma, 01-02-0652, observo que essa decisão, para toda situação em que a empresa excluída, Sistema Educacional Intelectus, fundada em 10 de 10 de 91, desmembrou suas atividades em 2001, transferindo para novas empresas, recém-constituídas, as atividades impeditivas da opção pelo simples, ensino médio, enquanto permaneceu, remanesceu com as atividades permitidas, infantil e fundamental. O voto que orientou essa decisão, destaca que o inciso 17 do 9, da 9.317, só fala em empresa resultante de cisão ou desmembramento, e não em empresa remanescente, expressão que só surgiu, posteriormente, com a complementar 123-2006. Como se tratava de uma empresa remanescente, e não resultante, o paradigma concluiu que não era lícito, incluir a proibição que não constava da lei vigente à época dos fatos. A própria menta do paradigma evidencia esse sentido. Empresa remanescente, desmembramento ocorrido em 1 de 1 de 2001, para beneficiar-se da tributação simplificada, inclui-se no rol da elisão fiscal, que era permitida até o advento da lei complementar 123-2006, que expressamente proibiu a remanescente de ocular pelo simples. Sem entrar no mérito sobre a discussão semântica explorada pelo paradigma, o que importa aqui é perceber que o paradigma só cancelou o ato de exclusão porque a excluída era empresa remanescente de cisão ou desmembramento, e não empresa resultante desse tipo de evento. Concordo que o acordo recorrido tratou de situação em que a contribuinte excluída, nas mesmas acepções adotadas pelo paradigma, era empresa resultante de cisão ou desmembramento, e não empresa remanescente desse tipo de evento. O Colégio Purificação, o Júnior, que é resultante do desmembramento das atividades do Colégio Purificação, foi constituído em 1 de abril de 2002, para exercer a atividade de educação infantil pré-escola, que antes era exercida por aquele outro colégio mais antigo, entre outras atividades. Nesse caso, todo o questionamento sobre o desmembramento de atividades da pessoa jurídica se deu em relação à empresa resultante, de modo que não há como visualizar, a partir do paradigma apresentado, uma divergência jurisprudencial que permita o debate proposto pela contribuinte em torno dos fundamentos pelos quais o acordo recorrido manteve o ato de exclusão em relação ao simples federal. É importante lembrar que a divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acordos recorrido e paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à legislação tributária. Entretanto, vê-se aqui que a diferença de conclusão entre o recorrido e o paradigma não se deve a nenhuma divergência jurisprudencial, mas sim a diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos seus julgados. Aliás, na lógica do paradigma, se ele tivesse examinado situação similar a que foi analisada pelo recorrido, empresa resultante e não remanescente, o resultado também seria pela exclusão do simples federal. Quanto ao período abrangido pelo simples nacional, o acordo recorrido entendeu pelo conteúdo do artigo 3, parágrafo 4º, 9º, da complementar 123 de 2006, que não havia impedimento para que a contribuinte fosse enquadrada no referido regime a partir do 1 de 2008. Mas é importante perceber que essa decisão não tem nada a ver com a questão discutida no paradigma apresentado, empresa remanescente e empresa resultante. No caso do acordo recorrido, o provimento parcial do recurso voluntário em relação ao simples nacional se deu especificamente porque o evento do desmembramento de atividades se deu em 2002 e o referido dispositivo legal de 123 de 2006 veda o enquadramento para os casos em que houve essa situação de desmembramento nos cinco anos anteriores. Foi essa a razão pela qual o acordo recorrido considerou que não havia impedimento para o enquadramento do simples nacional a partir do 1 de 2008. Mas o acordo recorrido considerou que realmente houve o desmembramento de atividades em 2002. E quanto a isso, o entendimento defendido pelo paradigma não poderia ter qualquer efeito, já que essa decisão se resume a fazer distinção entre a empresa remanescente de desmembramento e a empresa resultante de desmembramento. Sem, contudo, apresentar qualquer argumento de negação da ocorrência do desmembramento em si, de modo que a ocorrência do desmembramento fica consolidada nos presentes de náutas. Vê-se que a contribuinte, mediante a alegação da referida divergência jurisprudencial, procura discutir de forma ampla várias outras questões em torno da sua exclusão do simples. Diante disso, é importante mencionar que o recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais é de cognição restrita, destinada à uniformização de eventual dissídio de desprudencial verificado entre diversas turmas do CARF. Com efeito, a Câmara Superior não configura uma terceira instância para um reexame geral dos argumentos apresentados em fase processual anterior, mas sim uma instância especial responsável pela pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica. Pelas razões já mencionadas, um paradigma apresentado não serve para o que pretendeu contribuir em seu recurso especial. Desse modo, revisando o exame de admissibilidade, voto por não conhecer em relação a essa divergência. É inexistência de obstáculo ou opção pelo síndice federal, a pessoa jurídica resultante de desmembramento. Com relação a outra matéria, eu admiti, tá? Mas só estou antecipando que essa eu não conheci. Então, é conhecimento parcial na minha concepção. A outra eu aceitei, tá? Então, se quiserem já votar essa, porque aí eu já, se eu tiver que ficar vencida, eu já faço tudo junto. Eu acho que temos que votar as duas, né? Então, é. Você quer que eu leia a parte de baixo? Eu já li. Eu vou deixar consignado. É que o paradigma é meu. É melhor deixar consignado, então. Peraí, só um chute. Eu vou tirar essa parte aqui, porque é a casa vencida, e vou passar aqui para a segunda divergência. Porque aí, se eu ficar vencida, aí eu vejo. Já em relação à divergência sobre a decadência do direito estatal de escolher o contribuinte do Sindicato Federal Nacional, o recurso merece ser conhecido. Nesse exame, foi correta a análise empreendida anteriormente pelo dispágio de admissibilidade. O após do recorrido tratou o plano declaratório 12, de 2011, pelo qual a recorrente foi excluída do Sindicato Federal em 1 do 4 de 2002, por configurar a situação nacional impeditiva prevista no 17, 9, 17, excluída do Sindicato Nacional em 1 do 7 de 2007, nos termos do artigo 3º, parágrafo 4, inciso 9, da complementar 123 de 2006. A questão da decadência diz respeito à exclusão do Sindicato Federal, com efeitos a partir de 1 do 4 de 2002. Isso porque, entre a data do enquadramento do Sindicato Nacional e a data do ADE, 2011, não se configura nenhum dos prazos decadenciais do CTN. Sobre a decadência, aí eu trago aqui, transcrevo, o após no recorrido, o paradigma é o final, 954, examinou a questão da decadência, no caso referido ao paradigma, a empresa excluída, o Colégio Salvador também tinha sido resultado de desmembramento das atividades de outra pessoa jurídica pré-existente, ela foi constituída em 24 de janeiro de 2001, para absorver as atividades da educação infantil e ensino fundamental, o ato de exclusão foi cientificado, a contribuinte em 24 de 11, vale transcrever o voto que orientou o paradigma, era a doutora Ideli, então transcrevo, está aqui, escrevi bem, penso que o paradigma adotou o entendimento mais correto sobre a questão da decadência. Realmente, ainda que não estejamos tratando de lançamento de um ofício para a constituição do crédito tributário, mas apenas já de exclusão do simples, não é correto dizer que o adequatório 12, cientificado a contribuinte em 12 de maio de 2011, pode surtir efeitos a partir de 1 de 4 de 2002. No mesmo passo do paradigma, a indicação é que esse longo período transcorrido entre as datas acima referidas, abrange obrigações tributárias espontaneamente constituídas pelo sujeito passivo segundo as regras do síntese federal, que já estavam tacitamente homologadas, eis que não existe qualquer referência à ausência de recolhimento devido a uma chamática simplificada. Assim, o referido do ato de exclusão só poderia produzir efeito a partir de 1 de maio de 2006, quando ainda não estavam homologadas tacitamente as obrigações tributárias espontaneamente constituídas pelo sujeito passivo, segundo as regras do síntese federal. É que na data da formalização do ato de exclusão, ainda não tinham transcorrido cinco anos. Por sua vez, a exclusão a partir do 1 de maio é possível, porque mesmo que transcorreram esses cinco anos, entre a indevida opção pelo síntese federal e a data da acesso da ODE, essa indevida opção continuou a projetar efeitos no futuro sobre obrigações tributárias ainda não homologadas tacitamente. cabendo algumas comentadas adicionais sobre essa questão temporal. Então, com revisão do exame de admissibilidade do recurso feito neste voto, ficou consolidado o entendimento de que a contribuinte incorreu mesmo em situação impeditiva, tanto no federal ou nacional. Ou seja, as operações societárias de 2002 ficam caracterizadas como evento de desmembramento de atividade, situação que configura impedimento nos dois regimes. Também já foi dito que, analisando especificamente a questão do síntese nacional, o recorrido entendeu que não havia impedimento para a contribuinte fosse enquadrada a partir do ano de 2008. É que, de acordo com o artigo 3º, 4º, 9º, da 123 de 2006, não pode optar pelo síntese nacional, a pessoa gente foi resultante, remanecer em decisão, aí trazendo de novo. Como o desmembramento das atividades que resultam na constituição da recorrente ocorreu em 2002, ela não poderia mesmo enquadrar-se no síntese nacional no ano de 2007, como reivindica contribuinte. Então, já adiantei aqui o mérito na segunda matéria. E aí, inicialmente, é o conhecimento parcial, né? Da primeira divergência eu não conheço. E aí, daria, então, provimento parcial para que a exclusão do simples federal produz efeitos apenas a partir de 1 de maio de 2006. Então, já adiantei, só ficou faltando a parte se eu ficava em cima. Então, é isso. Qual é a relatoria do conhecimento parcial? Ok, doutora Lívia, como vota? Eu dirijo no conhecimento. Acho que os dois casos tratam de... Eu tenho uma visão um pouco diferente do paradigma. Acho que o paradigma também trata de empresa que era... Criou-se uma empresa do lado da empresa que já existia e se discutiu se isso seria resultante de cisão ou desmembramento. E o paradigma deu muita força a essa história. Não é cisão, não é resultante, não é... Mas ele também considera que não é desmembramento, que foi o que o recorrido disse, né? O recorrido disse que isso é um desmembramento. Então, acho que a aplicação do paradigma de que isso não é desmembramento reformaria o recorrido. Então, eu considero que é exatamente a mesma circunstância. Eu conheço do recurso... Voltando só ao conhecimento? É, ao conhecimento. Então, eu conheceria dessa parte também. Ok. A conselheira Viviane. Eu me convenci dessa questão do não conhecimento parcial. Na minha matéria, eu estou reformando, então, no espaço da desigualdade. Acompanho a relatura. Ok. A conselheira Amélia, como vota? Também acompanho a relatura no conhecimento. A conselheira Fernando, como vota? Presidente, eu também entendo que são situações distintas. Um tratava da empresa que remanesceu, o outro tratava da empresa que foi constituída. Então, eu acompanho pelo conhecimento parcial. Ok. A conselheira Tuzeli, como vota? Acompanho a relatura. A conselheira Caio, como vota? Com a relatura. Então, conhecimento parcial, por maioria, vem sendo a conselheira Lívia, que conheceu do recurso. Vamos ao mérito, então. Então, não preciso falar aquela segunda parte. Então, o mérito eu já relatei para os senhores, então, podemos votar. Então, vamos, já importa? É isso? Ele é só ouvir o Fernando, porque ele participou do julgamento do recorrido. Você acha realmente que não tem decadência, Fernando? Sabe que eu nem lembrava dessa parte do debate ali, e tem uma coisa que eu falo lá na turma ordinária e vou continuar falando quando estiver substituindo, que eu não tenho compromisso com erro. Então, se eu errei, não tem problema nenhum, não tenho vaidade nenhuma em dizer que me equivoquei. Apesar de que efeito prático não vai dar nenhum, mas, do ponto de vista do direito, eu estou convencido de que me equivoquei no voto da turma ordinária. É porque eu fiquei muito desconfortável com a possibilidade de você, ainda que você não possa fazer o lançamento, você fazer uma exclusão relativamente a período já alcançado pela decadência, pode permitir que outras consequências sejam atribuídas ao sujeito passivo de irregularidade fiscal. Então, foi nessa ótica, e aí, como a gente nunca apreende a realidade por completo, eu citei mais porque, às vezes, tem algumas circunstâncias aí que nos escapa, por isso que o debate é importante. Daqui a pouco, fica acusando a falta de DCTF, falta de DIP. É, então, foi essa a minha preocupação. Claro que aqui a contagem se fez pelos 150, né? Então, porque no suposto de que o contribuinte fez os recolhimentos, não houve apontamento de falta de recolhimento, então, você faz a excluir o simples, tem toda, o simples é, basicamente, recolhimento, né? Ou você sai. Ou você está excluindo porque você não pagou. Então, senão você já tem excluído por outros motivos. Agora, excluir por atividade, depois que já ultrapassado o período que seria de homologação táxica daquela atividade, me parece impróprio. Então, acompanha a relatória. Ok. Conselheira Lívia. Também porque teria um direito adquirido eterno de ficar no simples, só porque passaram cinco anos também, né? Não seria um fato você dar esse... Pode falar, Lili. Lili, pode falar. É, porque é interessante isso também. Poderia suscitar aquela discussão que se tem em torno do ágio, né? Porque o próprio erro, a própria infração já teria ocorrido há mais de cinco anos, né? Mas, eu acho que o fato dela ser continuada, né? Dela existir, né? Estar permitindo a... Não pode estar no simples quem é resultante de desmembramento, né? É interessante que aí a legislação do simples nacional vem dizer que se já passou cinco anos, pode. E aqui a gente, se fosse feita uma aplicação retroativa do simples nacional, isso seria relativizado para esse contribuinte que já estava irregular na época do simples federal, né? Mas isso daí nem foi trazido para o debate, né? Poderia dizer dessa consolidação, mas eu acho que aí é a condição para estar no simples, né? Se não, não vejo objeção ao voto da relativa. Ok. Então, com a senhora da equipe, a senhora está votando, né? Não, acompanha relatora. Ok. Conselheira Viviane. Companhia relatora. Conselheira Amélia. Acho que não só o Fernando, eu também participei dessa... Então, realmente ficou meio confuso essa questão da data, né? Eu demorei um pouco para entender essa questão aqui. Simples é complicado, sempre. Confesso. Acompanho a relatora aqui, então. Conselheiro Fernando. Presidente, eu também acompanho. Estou recordando aqui, esse ponto praticamente, como lá a gente estava discutindo o mérito, a discussão praticamente toda se deu em cima do mérito. E talvez até a gente tenha pensado na falta de utilidade de ficar discutindo os outros pontos e acabou passando batido esse. Tanto é que quando eu olhei aqui e falei, mas nós julgamos isso? E eu fiquei procurando aqui e falei, ah, tem três parágrafos ali, dois. Mas acompanho e parabenizo pelo voto. Conselheiro Tozzelli, com o voto. Não é fácil o termo mesmo, mas eu acho que pelo regime, que é um regime próprio de exclusão, a própria natureza declaratória, decadência do quê? Você não está constituindo nada, né? Um pouco estranho falar em decadência porque, na verdade, é uma mera fiscalização de atividade, né? Vamos dizer assim, para fim de se valer de um regime tributário. Vai decair ou não o lançamento, não a exclusão. E ela sempre vai falar de um fato pretérito. Então, assim, por hora, mais um sujeito ainda a eventual mudança no futuro, mas o voto está muito bem feito e me convenceu neste momento. Então, eu acompanho o relator. Ok. Conselheiro Caio, como voto? Com o relator. Bom, então, aqui nesse caso, ficou conhecido parcialmente por maioria, vencida a doutora Lívia, e aí dei provimento parcial ao recurso, e aí foi por unanimidade, ok? Então, vamos passar para o 112, de Relatoria da Conselheira Lívia. Classe, componentes para calçados, o recorrente, o interessado é a Fazenda Nacional. Só um minutinho que meu olho está bem lento e estou abrindo. Tá. Esse vai ser... vai dar divergência, mas é fácil. Vai ser rápido, então. Recurso do sujeito passivo... Duas palavras proibidas. Mas a questão é... Recurso do sujeito passivo contra a corda um... Assim, inventado e decidido. Atividade vedada, simples, nacional. A empresa será excluída, caso haja inclusão de atividade econômica, cujo que nai conche dentre os relacionados ao anexo lá da resolução. A recorrente argumenta que a divergência em relação à exclusão e deferimento da opção pelo simples fundamentada no fato de constar no contrato social da empresa a atividade impeditiva e aponta dois paradigmas, simples nacional e exclusão indebida, simples nacional. Enquanto aos paradigmas, a legislação é a mesma. Presidente da Câmara do Seguimento. Então, acho que, quanto à admissibilidade, não tem muita discussão. É realmente um mérito aí. E é principalmente a questão de aplicação da súmula para a simples nacional, já que a súmula... Desculpa. Já que a súmula é do simples federal, né? E ela não foi aprovada por vários anos exatamente por isso. Então, vamos lá. Ou de algum racional paralelo. O mérito consiste em definir se a inclusão de atividade econômica no objeto social é fator de exclusão do sujeito passivo no simples nacional ou se a fiscalização deve comprovar a efetiva realização da atividade. O acordo recorrido adotou os fundamentos do acordo da DRJ mantendo a exclusão sob o fundamento de que ao incluir dentre as suas atividades o nome de anápolis impeditivo o sujeito passivo incorreu em uma das formas de exclusão previstas na lei complementar 123 exclusão por comunicação obrigatória. Transcreva o artigo. A decisão da DRJ transcrita no voto contudo do acordo recorrido observa ainda que não é necessário efetivo o exercício da atividade a exclusão se dará por comunicação obrigatória é aquele sistema novo, né, que seja já a exclusão já aparece ali na hora. Observe que esse carto aprovou a súmula 134 a simples resistência no contrato social de atividade vedada ao fisco federal não resulta em exclusão e relembro que essa súmula a gente tentou propor anos anteriores e por ela não falar de simples federal ela não passou porque realmente a matéria só é pacífica para simples federal e não para o nacional. E o carto estabelece que a símula é obrigatória mas ela fala então de nacional não é, ela não é obrigatória no caso específico que a gente está tratando de nacional. Essa turma de forma não unânime já aplicou o racional da súmula 134 também em matéria de simples nacional no 005059 vencidos André, Edeli e Caio. Coloco aqui outras turmas do carto que têm decidido nesse mesmo sentido de aplicar o racional na súmula também para simples federal, para simples nacional para legislação posterior. Também nesse sentido considero aplicadas as razões do voto condutor do paradigma de relatoria do Carlos Agostandar de Genier que transcrevo que ele fala a aplicação da vedação apontada com todas as vendas não seria admissível por mera presunção devendo na oportunidade ser efetivamente materializada demonstrada e comprovada o que nos presentes autos não se verifica. Ele fala que não é simples inclusão no objeto social mas assim a prova de que pelo menos o contribuinte exerceu aquela atividade não poder ser excluído. Aí coloco de fato não se pode admitir a exclusão do sujeito passivo e o regime de significado com base em verdadeira presunção em especial quando a própria Receita Federal dá ênfase à execução da atividade então transcreva a solução de curta 66 da COSID que fala a natureza da atividade efetivamente exercida pela empresa é que deve determinar a possibilidade ou não da opção pelo simples nacional e aí faço uma observação também que em diversos precedentes quando a matéria vai para um outro lado e o contribuinte ou o jogador não se convence e propõe diligência por exemplo ou o contribuinte coloca documentos ali de que ele efetivamente foi um erro dele incluir aquela atividade no objeto social no simples nacional e ele prova que ele nunca exerceu atividade seja por diligência seja por ele já na impugnação trazer esses documentos é permitida a sua inclusão coloca aqui votos então da turma lá do Fernando enfim de não ser possível a exclusão se provado que o contribuinte nunca exerceu atividade aí eu coloco tá as precedentes compreendo como corroboram o raciocínio de que a exclusão não pode ter por base a mera menção da atividade no objeto social seja necessária a proteção de outras provas que demonstrem a execução da atividade lidada a diferença parece ser apenas quanto a titularidade do ônus de trazer as provas então seja porque foi convertido em diligência seja porque o contribuinte já na impugnação já traz falando ó foi erro eu não fiz já traz as provas de que nunca exerceu embora essa prova seja até uma prova diabólica né a prova de que nunca exerceu mas enfim é possível fazer fazer receitas e tudo mais é considero que é no mínimo eu não vou falar isso no voto mas o meu racional é no mínimo injusto esses contribuintes que deram que tiveram seja porque o julgador competiu em diligência seja porque ele trouxe já no na impugnação prova de que ele não exerceu atividade mesmo no simples nacional você decide que ah ele incluiu no objeto social mas ele nunca exerceu então eu não vou deixar não vou excluir ele e nesse caso dos autos que eu não sei o que aconteceu que eu não entrei nos fatos que a gente está em tempo especial então eu tentei não tentei ficar só no direito mas pelo menos a gente teria que aplicar o racional da súmula de que no mínimo deve ter uma prova para ele ser excluído do simples de que ele exerceu efetivamente a atividade ver que aquilo não foi um mero erro de inclusão então é isso que eu digo no resto do meu voto que no item aí eu coloco aí eu coloco que não pode a forma seria o caso de reforma da corda recuído no mínimo quando este parte da premissa de que é irrelevante que o sujeito passivo busque provar a existência de efetivo exercício da atividade então que pelo menos ele possa provar isso nos autos que desde a DRJ isso não interessa o que você fez não interessa que você está no seu contrato social não vou nem olhar essa foi a postura desde a DRJ e foi repetida pelo recuído por fim observa que um item dedicado ao pedido o sujeito passivo requer a reforma da decisão recuída para efeito que seja cancelada a exclusão restaurando-se sua opção desde a data do referido ato constando o despacho de decisão o único fundamento da exclusão foi o fato dele ter alterado os dados no CNPJ alterando a atividade econômica esse foi também o único fundamento tanto da decisão da DRJ quanto da corda recuído não tendo a fiscalização comprovada efetiva exercício da atividade impeditiva sendo o ato de exclusão do síntese baseado exclusivamente na alteração do texto no objeto social do direito passivo orienta o meu voto para dar provimento integral presente recurso especial cancelando-se a exclusão do direito passivo que é indevida mas o meu racional seria de que no mínimo ele teria o direito de provar então se eu ficava em estudante no mínimo teria que ser avaliado se ele não poderia incluir não poderia ter as provas analisadas ali mas no final preferir por o provimento integral então ele não vai para conhecer o recurso numérico do provimento Ok Conselheiro Fernando pode falar Presidente esse tema é um tema interessante ele passou batido várias vezes essas questões não eram discutidas há dois ou três meses o Conselheiro Lisandro trouxe um voto e aplicando a súmula e há pouco tempo eu estudando o tema e dar aula às vezes serve para alguma coisa também e eu tinha atentado para esse dispositivo que passava batido aí eu falei olha não é um caso de aplicação direto da súmula e a turma entrou num grande debate e o processo saiu com vista falei bom esse processo vai ser resolvido mas na sequência o Conselheiro Lisandro teve um problema de saúde está afastado a gente acabou não finalizando o julgamento mas tivemos discussões bastante interessantes já sobre sobre um tema então eu vejo que me parece que o objetivo do legislador olhando a lei complementar agora ele colocou uma redação bem fechada do ponto de vista que ele colocou uma questão formal ali se você incluir no seu CNPJ alguma atividade isso isso é motivo de exclusão do CNPJ nacional o debate que a gente estava tecendo lá e que eu vou me alinhar e vai depender um pouco da situação porque vejam bem hoje a gente pode dizer se o contribuinte exerceu ou não a atividade vedada mas pelo que a gente está encaminhando a discussão me parece que seria condição para rever essa exclusão uma imediata alteração do contrato social por parte do contribuinte então supondo ele é excluído do CNPJ porque colocou uma atividade vedada vejam só como é que ele vai dizer eu não pratiquei atividade vedada mas ele pode praticar no outro dia se ele mantiver no contrato social dele então a gente estava encaminhando lá e eu vou encaminhar meu voto que eu posso sim aplicar ou rever a exclusão do CNPJ desde que ato contínuo a exclusão ele altere novamente o contrato social dele ou informe retire os códigos ali da atividade vedada porque efetivamente suponha que ele fizesse a manifestação de inconformidade dele num dia no outro fosse para a DRJ a DRJ teria como falar que ele não ia praticar uma atividade vedada ou ele retira do contrato social eu acho a gente estava discutindo uma situação de compatibilizar essa questão de um mero erro na alteração no contrato social eu coloquei atividade porque o contador pediu para eu colocar várias atividades mas eu nunca pensava em desempenhar então altere de imediato aquilo ali porque senão vai ocorrer uma situação em que o legislador disse que aquela condição não pode estar no simples nacional certo ou errado foi assim que o legislador colocou e eu acho que ele fez isso justamente por questões de tentar simplificar um pouco essa discussão que tinha no simples federal ele falou vamos acabar com essa discussão no simples federal se colocar atividade vedada está fora do simples então eu acho que a única condição que eu teria para acatar isso seria fazendo aí que o contribuinte me trouxe de imediato ali uma nova alteração excluindo essa atividade vedada mas eu gostaria de ouvir os colegas aí também já que sob esse prisma a gente acabou não concluindo o julgamento lá e acabei não proferindo o julgamento com essa visão sobre esse dispositivo da lei complementar em especial ok eu tenho para mim que a súmula ela não se aplica né a súmula está posta num contexto diferente agora diante da nova legislação duas interpretações são possíveis ou o legislador estabeleceu uma obrigação ao contribuinte que ele tome cuidado ao alterar o seu objeto social verifique antes né porque se você fizer isso isso é causa objetiva de exclusão ou ele estabeleceu minimamente uma presunção em favor do fisco que o fisco vai fazer essa exclusão mas sem excluir a possibilidade de prova de erro então na primeira são duas interpretações possíveis que a gente pode construir sem dizer que o dispositivo é inconstitucional né a terceira alternativa seria dizer que a lei não pode dizer isso né não pode transformar uma hipótese de erro em algo inafastável então eu tenho eu fico bem tendente a adotar essa linha do Fernando essa essa leitura o que está me incomodando aqui nesse caso é que a alteração aparentemente foi feita em 2007 e só em 2014 eu não consegui identificar quando foi que ele fez a alteração no contato social em 2007 de 2014 ele alterou os dados do CNPJ vou olhar as folhas aqui a partir de 1 do 8 de 2014 isso eu vi sim há alguma informação aí de quando foi que ele alterou 14 do 7 de 2014 segundo o espaço decisório a alteração do objeto já foi e aí ele já ficou impedido no mês seguinte de fazer o recolhimento pelo simples sim presidente posso falar desculpa levantar pode falar Fernando estou extrair total foi outra coisa aqui dentro do acordo pode falar me parece que o objetivo do legislador foi permitir essa agilidade mesmo a partir do momento que ele mexe lá na FCPJ e coloca um código sem intervenção humana o sistema consegue são milhares e milhares e milhares de empresas acho que o objetivo foi justamente esse informou ali você está fora foi uma presunção foi uma regra que fica difícil como o fórum disse para compatibilizar eu precisaria imagino que o contribuinte foi erro foi então reconhece de imediato já altera aquele contato social e entra com a manifestação de inconformidade porque ficou muito difícil oito anos dez anos depois porque quanto tempo eu sei que isso não é um problema do contribuinte é um problema é uma questão para os órgãos resolver mas o processo chega para a gente julgar oito dez doze anos depois a gente nunca vai ter uma visão do que ocorreu até agora não tem impossível por isso eu acho e para minimizar ou para tentar compatibilizar aquela leitura precisaria de uma imediata alteração do contrato social ou pelo menos o contribuinte trazer olha a partir de tal ano eu retirei do contrato social e aí de repente você dá um provimento parcial para a partir daquele momento eles não havendo outro impedimento eles serem reincluídos fora isso fica complicado acho que foi uma opção para facilitar a administração tributária desse gigantismo que é o simples nacional lembrando que esses limites de receita foram aumentando hoje a gente tem 4 milhões de 800 mais exportação a gente tem muitas empresas ficaria difícil fazer isso manualmente acho que é uma opção do legislador de permitir que se fizesse eletronicamente e com essa agilidade que a conselheira Edeli comentou alterou no mês mês seguinte ele já estava fora simples pode falar a conselheira Edeli depois a conselheira Lívia e vamos votar ou alguém pede visto e aí eu vou decidir eu vou decidir no caso concreto porque ainda que se possa relativizar o que que acontece aqui o contribuinte altera já é excluído ato contínuo ele apresenta uma solicitação de revisão eu nunca exerci isso até julho de 2014 meu querido mas você alterou o contrato social agora e aí ele vem discutindo você não pode me excluir se eu não exerço atividade não essa discussão está fora daqui não é isso na legislação atual se você quiser você só pode alegar erro não importa mais se você exerce ou não atividade você tem que alegar erro nessa linha que o Fernando falou ato contínuo vai lá e altera o TNAE mostra que você errou e retifica aquilo que você fez isso não está aqui ele já em 9 de outubro a delegacia que é de Novo Hamburgo já diz pra ele que não isso não vale e ele já tem oportunidade de manifestação de conformidade e ele traz tudo invocando que olha você não pode me excluir se eu não exerço atividade está aqui a prova de que até julho de 2014 eu não exerci atividade então eu acho que nesse contexto aqui não tem delegação de erro eu vou divergir da relatória e manter aqui recurso de vai negar provimento vai negar provimento é curso do contribuinte né provimento Lívia já vi Lívia e Tozer Lívia primeiro até julho porque eu só podia falar até julho agosto ele alterou setembro ele foi excluído enfim um mês ele alterou no mês seguinte ele foi excluído no outro mês ele já entrou com toda a documentação ele traz todos os documentos falando eu nunca exerci essa atividade está aqui até hoje porque ele não pode provar sobre futuro e olhando o objeto social dele o objeto social dele nunca mudou sempre foi comércio e representação de calçada não sei o que desde antes então não teria porquê com base no objeto social alguma alteração ele ter alterado o KINAI não sei porquê o contador dele alterou o KINAI não foi em razão de uma alteração de objeto social o objeto social sempre foi o mesmo o que me leva a erro de contador ali de incluir representação comercial talvez a defesa tenha sido mal feita de não falar erro mas tudo aponta para que tenha sido porque ele nunca exerceu mesmo essa atividade não estava no objeto social dele antes nem depois a palavra representações para calçados enfim ou sempre sempre isso quis dizer representação comercial ou isso nunca quis dizer enfim isso é uma questão de prova em questões de fato quanto a isso me parece e como continuou simples o contribuinte nem sempre é assistido por advogados e nem sempre é um contexto exatamente doutor Tozzelli por favor doutor Edeli vamos juntar vamos lá ou ouvir duas considerações eu acho que tem que analisar cada caso concreto porque embora a lei permita isso na prática isso é automático via KINAI o enquadramento de KINAI às vezes é de ofício depois que o fisco lê o objeto social do contribuinte e aqui duas coisas que me chamam a atenção no relatório do acórdão tem uma passagem que fala que o contribuinte afirma que essa inclusão foi feita depois de uma atualização automática pelo sistema de CNPJ e as folhas 212 dos autos aí precisa checar eu estou vendo o acórdão teria realizado alteração contratual excluindo essa atividade então nesse caso específico o que me parece nesse primeiro lance de olhar é que o contribuinte foi constituído automaticamente com essa previsão de comércio de representação num determinado momento de atualização de banco de dados passou a constar atividade impeditiva e posteriormente isso teria havido um pedido para alteração contratual para excluir pelo que eu estou lendo rapidamente aqui então eu acho muito perigoso a gente generalizar esse tipo de caso justamente porque embora a lei permita e aí eu concordo com a Edelique aí eu acho que é questão de presunção da prova a gente não pode deixar de levar em conta como é que funciona na prática eu já vivi muito isso constituindo empresa que você quer um KINAI mas você tem que brigar por aquele KINAI e acaba de ofício com outro KINAI o contador não sabe muitas vezes que aquilo pode impedir o contribuinte de se beneficiar do regime do Simples então eu acho que não dá para generalizar cada caso tem que ser analisado caso a caso aqui nesse caso de Simples ou outro caso eu estou falando então presidente o que me chama atenção aqui as folhas dentro de 12 traz aos autos a informação de que realizou alteração contratual escondendo a atividade impedada e antes disso pelo acordo a doutora Lívia está falando foram as 212 a gente teria que ver agora que eu não estou conseguindo abrir o processo eu só estou no acordo brasileiro Adeli e aí a gente vê se tiver alguma dúvida alguém pede vista o senhor tem razão está juntado aos autos está relatado pela DRJ e a DRJ considerou essa circunstância irrelevante por conta do que diz a legislação de que não é necessário o efetivo exercício então a DRJ desconsidera a possibilidade de retificação por erro na informação a questão é que é preciso analisar essa prova então aí seria um provimento parcial com retorno para a DRJ ok conselheira Viviane ele lida é um provimento parcial com retorno da DRJ com retorno da DRJ presidente eu preciso de vista esse processo tem um precedente que eu preciso analisar com calma melhor tranquilo vista para a conselheira Viviane convertida em coletiva aí todo mundo visualiza também vamos para o 113 de relatoria do conselheiro Caio fazendo a nacional recorrente Luciano Ferreira Amparo é o interessado está na base presidente só um segundo aqui trata de recurso especial interposto pela procuradoria em face do acórdão 1302 final 648 proferido pela segunda ordinária da terceira câmara sessão de junho de 2011 que deu provimento ao voluntário da contribuinte definindo a inclusão retroativa a partir do ano calendário 2006 em resumo a contenda tem como objeto solicitação de inclusão retroativa com base no ADI 16-2002 no qual a contribuinte pretende o reconhecimento da sua condição de optante desde 1997 registre-se que o celeuma que prevalece agora na demanda que vem para a gente refere-se a possibilidade da contribuinte ser incluída a partir do ano calendário de 2006 tendo em vista a regularização de débitos tributários inscritos em dívida ativa deu apenas em 15 de 2009 de 2006 então o pedido de 1997 já foi superado subiu só a questão de 2006 tem questão de inatividade na história então presidente eu vou me permitir fazer um ultra resumo porque nós julgamos caso extremamente idêntico eu sei que a redundância é extremamente idêntico mas é muito próximo só muda a data até o ano é o mesmo é débito também em dívida é um contribuinte muito pequeno na verdade ele é um bar na cidade de Amparo valores as receitas mensais dele não chegavam a 800 reais por mês e aí ele tentou fazer esse pedido da reinclusão retroativa dentro daquela possibilidade eu vou quase chamar de anistia demonstrar que ele já tinha as condições o único empecilho que ele teve era um débito de valor pífio não que isso seja relevante para mim mas escrito em dívida ativa e junto com a manifestação aí veio o ato de julgamento o parecer dessa solicitação negando a inclusão dele só por conta desse débito em DA e ele nos 30 dias da manifestação de conformidade esclarece até de maneira muito humilde que não sabia desse débito e está aqui a guia entende então presidente exatamente a mesma situação então eu estou votando por negar em conhecer e negar provimento ao recurso fazendário mantendo a possibilidade do contribuinte ser incluído ainda no ano de 2006 mesmo tendo que ter no débito só esse tempo é como voto nesse caso ele pagou não dentro dos 30 dias ele pagou mais para frente foi dentro dos 30 dias isso foi no prazo de manifestação de inconformidade tá perfeito conselheira então aí a questão aquele outro seu teve questão do conhecimento né conselheira Edeli desculpa o Caio está equiparando esse caso a outro caso dessa pauta o 3010 que é a exclusão de débito com a PGFN que o contribuinte pagou dentro do prazo da manifestação de inconformidade ele faz esse paralelo mas eu acredito que o problema no processo 110 foi a questão do conhecimento quando o processo subiu o mérito foi o nome era aquele da empresa inativa pois não Fernando pois não era aquele da empresa inativa Edeli que a gente falou você até comentou tem uma questão específica o contribuinte estava inativo desde tanto só para refrescar a memória né pode falar conselheiro Caio a Edeli ela se insurgiu ela foi incomodada com o conhecimento porque a lei de 2005 ainda não era vigente do paradigma foi a estatal o que foi ela se insurgiu e a lei que o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto